Boa tarde, tudo bem com você? Tá começando aqui as notícias do esporte no quadro Papo de Bola no Matão agora. Ontem foi noite de Copa do Brasil, tem informações do esporte matonense. O nosso basquetebol que estreou fora de casa pela Copa Revelar no playoff decisivo e venceu a primeira partida, já estava trabalhando esta semana visando o jogo aqui em Matão para decidir a sua classificação para a fase final. E de repente, ninguém entendeu, a Liga acabou marcando o jogo para outra data. Não vai ser mais nesse final de semana. Isso atrapalhou demais a equipe adulta de Matão que vinha treinando. Agora, só treinar e sem jogar fica uma situação meio complicada, disse o técnico Flávio Liseu. Olha, no final de semana, no sábado e no domingo, vamos ter novamente a volta do Campeonato Amador, fase decisiva e importante. Nós vamos estar de olho também nestas informações para você aqui no Boletim Esportivo do Papo de Bola. Ontem à noite, a bola movimentou as emoções das torcidas de Minas e também de São Paulo e Rio de Janeiro com os jogos da Copa do Brasil. Já lá em Minas Gerais, o Cruzeiro venceu por 1 a 0 a equipe do Santos. Até marcou outro gol, mas foi anulado e mal anulado, segundo aqueles que entendem de arbitragem de regras. O Santos vai precisar agora de uma vitória simples para provocar uma penalidade ou uma prorrogação na próxima partida. O Cruzeiro saiu na frente nesta decisão da Copa do Brasil. E no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu por 2 a 0 a equipe do Atlético Mineiro. Mas não fiquem tanto alegres assim não, cariocas, porque o Corinthians também tinha ganho do Atlético por 2 a 0 no primeiro jogo das quartas de final. Mas vocês se lembram do que aconteceu. Então a decisão vai ficar para as partidas que vão ser marcadas agora para a Confederação Brasileira de Futebol. Só confirmando aqui, Cruzeiro 1 a 0 para cima do Santos e o Flamengo vencendo 2 a 0 a equipe do Atlético Mineiro. Hoje tem Sul-Americana, o São Paulo joga contra o Emelec e vai tentar mais uma vitória para não se complicar fora de casa. Porque é diferente. O Emelec é um time mais forte em relação ao que o São Paulo enfrentou na fase anterior pela Sul-Americana. Era o que tínhamos aqui do esporte nesta tarde bonita de quinta-feira, sempre em nome do supermercado Mortari. O Mortari tem sempre grandes novidades e ofertas para você. Você que está assistindo em casa, que tal você comprar carne para aquele churrasco do final de semana? É o açougue mais bem preparado. A carne é a melhor da cidade. Lá você pode comprar com os cartões de crédito, você pode comprar também com os cheques predatados. Lá você tem ofertas sensacionais, minha amiga Dona Nicasa. Aproveite as grandes novidades do supermercado Mortari. O Mortari fica aberto das 8h às 8h de segunda a sábado e aos domingos, aos feriados, também tem um horário diferenciado das 8h ao meio-dia. Não se esqueça, você quer um bolo para a festa, você quer um doce especial, o Mortari prepara com muito carinho para você. Nós ficamos por aqui. Amanhã, sexta-feira, tem Série A do Brasileirão, tem Série B, tem a decisão do Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Tudo isso para você no Matão agora no quadro Papo de Bola. Boa tarde.